Este senso, o Aracenichita Se inscreve, a gente já tá quase batendo os 15k, pessoal Então vamos fortalecer o canal pra gente chegar logo aos 15k Depois rumar aos 20, beleza, pessoal? Então também não esqueça de deixar o like e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo, beleza, pessoal? E antes também de começar, eu queria mandar alguns salves Salve aqui pro Samuel Magalhães E salve pra galera do grupinho de membros E salve pro Luquinhas aí, pro Gojeta e pro Samuca, beleza? E pra todos os outros membros e pra todos os inscritos do canal, beleza, pessoal? Bom, galera, já estamos aqui na aba de novidades Onde nós podemos encontrar as novidades que chegaram, né? Temos a Boss Battle, beleza? Além de um itenzinho aqui que a galera tava se perguntando muito Sobre o que é esse item Eu vou tá dando uma explicada pra vocês nesse vídeo, beleza? Mas chegou a campanha da Guerra de Marina e Ford Hashtag 1, beleza? E muita gente já vai especulando que por conta dessa campanha Que chegou agora O aniversário de agosto seria voltado pra Marina e Ford Ou pra vir o Akaino X Será que finalmente nós vamos ter o Akaino Mirante de Frota no jogo, pessoal? Bom, não sei, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não Eu acredito ainda que vai ser o Kaido, ok? Mas tem bastante gente acreditando que vai ser o Akaino O próximo X Mas tem essa probabilidade Pode ser o Kaido, pode ser o Akaino Pode ser o Barba Negra com as duas frutas Que eu acho muito difícil Mas tem sim também a possibilidade Pode ser o Ray Jovem Que já está, inclusive, nos códigos do jogo Então tem muitas possibilidades de personagens Pra se estar chegando no aniversário Do meio do ano, pessoal Mas eu acho que as grandes possibilidades principais É o Kaido Mas eu não acho que na forma híbrida, beleza? Eu acho que na forma de dragão Que eles usam inscrito e se transformam Ou o Akaino com a roupa lá de almirante de frota O Sakazuki Então essas são as duas grandes possibilidades pra mim Mas meu chute principal continuaria sendo o Kaido, beleza? Eu sei que muita gente não ia querer o Akaino Eu sei que muitos querem o Kaido Eu sei que outros iam preferir o Akaino ao invés do Kaido Mas vamos deixar essa surpresa aí pra agosto Já está bem pertinho, galera A gente já está em agosto, né? Na verdade Nós estamos no dia 5 aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo E no dia 26 chega o aniversário Então vão vir campanhas como essa aí de pré-Niver Que são muito boas A gente vai estar ganhando gemas, esse tipo de coisa Isso é muito legal Mas sem mais enrolações, galera Nesse evento chegou a Boss Battle, beleza? Que é um evento bem bacana Pra mim é um dos melhores eventos do jogo O problema principal da Boss Battle é a questão dos tickets Que eles dão muito pouco pra gente estar jogando, ok? E nessa Boss Battle a gente vai estar enfrentando os almirantes Já veio várias vezes o Boss Battle dos almirantes pro jogo, beleza, pessoal? Outra coisa bem interessante é que chegaram duas medalhas, beleza? A medalha é do Vista São duas medalhas da tripulação do Barba Branca, beleza? Só vão ter, ambas vão ter só duas tags Participaram da Guerra de Marina Ford e Piratas do Barba Branca Na qual eles são medalhas bem interessantes Porém eu não acredito que elas sejam medalhas super essenciais Pelo menos pelo momento Mas como eu sempre digo, galera Façam pelo menos 3, 4 cópias dessas medalhas Upem elas até o máximo Não precisa deixar level 9 Podem deixar level 6, 7 Porque futuramente se a medalha se provar Uma medalha muito boa Vocês podem estar usando itens E deixando ela no nível 9 A medalha do Vista, ela faz o que? Sempre que você faz um KO em um inimigo Você ganha um boost de crítico de 120% durante 20 segundos Ou seja, é uma medalha muito boa Pra personagens que tem efeitos relacionados a crítico, beleza? Então, pô Tem personagens que quando eles fazem taxa de crítico Eles recuperam HP Com o próprio Katakuri O Luffy de Onigashima Eu não lembro se tem não Eu acho que o Luffy de Onigashima é com o Kinoakback Mas o Katakuri versão 2 Eu tenho certeza Que ele recupera HP Quando ele faz taxa de crítico O Robiluce também, se eu não me engano Então, você aumentando sua taxa de crítico em 120% Isso pode auxiliar bastante nas partidas, ok? A outra medalha aqui é a medalha do Izo Na qual quando você respawna Você vai ganhar um boost de speed em 4% Ou seja, vamos supor Você joga com um atacante e um corredor E você começa a partida com um atacante Se o seu corredor estiver equipado com a medalha do Izo Quando o seu atacante morrer E o seu corredor entrar na partida Pode ser qualquer outro personagem, beleza? Não tecnicamente um corredor Estou falando porque o corredor pode se aproveitar mais disso Quando ele respawnar Quando ele entrar na partida Ele vai entrar 4% mais rápido, beleza? Então isso é interessante também Não são medalhas que Eu digo assim Não, não façam que não compensam Acho que compensam sim Porque futuramente pode vir algum combo muito bom Com medalhas dos Barba Branca aí E essas medalhas se tornarem muito boas, beleza? Mas de antemão assim São medalhas úteis Que vale a pena você fazer Façam algumas delas Para deixar guardadas aí, beleza? Então, algumas das principais coisas aqui Para mim dessa atualização São essas missões que chegaram, beleza? Uma missão aqui Que a gente vai estar ganhando fragmentos dourados, ok? Não são tantos assim Mas qualquer quantidade de fragmentos dourados Que a gente ganhar Já são ótimos Para estar melhorando nossas contas Além de que vamos estar ganhando itens Que a gente pode estar trocando na lojinha Por itens de medalhas De diamantes Entre outras coisas, beleza, pessoal? E também ganhando gemas Completando as missões da Boss Battle Então, não deixem de fazer tudo isso aqui, beleza, pessoal? Tentem fazer o máximo essas missões Para vocês conseguirem o máximo possível de recurso Que sempre compensa para caramba Outras missões que tem aqui É que você faça Para ganhar esses itenzinhos aqui, galera E como eles estão dizendo aqui Vai vir uma loja especial, beleza? Para você poder trocar esses itens E como eles estão dizendo aqui, galera Esses itens aqui a gente vai poder trocar Numa troca especial da Marinha Que vai expirar no dia 26 do 8, ok? Então, tecnicamente Isso daqui vai ser para o próximo evento Ou para o próximo evento Ou para a próxima lojinha que chegar Aqui estão dizendo 26 do 8 Então, quer dizer que Esse evento aqui Com essas fichazinhas da Marinha Deve acabar Logo quando for vir O aniversário do jogo Porque o aniversário chega no dia 26 Isso daqui para mim Não está dizendo que vai começar A lojinha no dia 26 E sim acabar Então, vai ter o fim desse evento Assim que começar o aniversário Se esse evento aqui Fosse perdurar pelo aniversário Então, é uma grande evidência De que pode sim ser o Akai O próximo ex do jogo, beleza, pessoal? Então, quem está preocupado Ruivo, eu não sei para que usa esse item Eu peguei e não sei para que usa Galera, coletem eles Porque vocês vão estar usando eles Numa lojinha que vai chegar Mais para frente, beleza? Nos próximos dias, nas próximas semanas Então, não deixem de coletar isso aqui Que isso também é muito importante Vocês têm 6 dias para coletar, ok? Então, não deixem de coletar Bom, dicas básicas Que eu sempre dou em toda boss battle Usem personagens com bônus, ok? Sempre utilizem personagens Que dê bônus no evento Porque os bônus Eles vão ajudar bastante vocês a pontuar Então, se você tem esses personagens aqui Que dão score de bônus no evento, ok? Usem eles na sua equipe Não precisa tecnicamente usar eles no time Se vocês colocarem eles aqui no suporte Eles já vão contar como personagens de bônus, ok? Você já vai ganhar a bonificação ali em cima Quando você for colocando os personagens de bônus no suporte Então, você não precisa usar nenhum deles nas boss battle Você apenas precisa que eles estejam inclusos Pelo menos no seu suporte Para que você possa ganhá-los 160 de bônus eu estou ganhando com esses que eu coloquei Então, não esqueça de colocar os bônus Que são sempre muito importantes Outra coisa Observem sempre a cor do boss Aqui está vermelho agora Então, joguem com personagens azuis Quando o boss tiver vermelho Joguem com personagens vermelhos Quando o boss tiver verde E joguem com personagens azuis Quando o boss... Eita E joguem com personagens verdes Quando o boss tiver azul Porque aí vocês vão ter as vantagens de cores Outra coisa muito importante É usem personagens que dão multi-hits Porque esses personagens vão estar Fazendo uma pontuação maior na boss battle Como se for esse shopperzinho aqui Que é atirador Ele tem um skillzinho multi-hit Então, ele dá um pouco mais de dano Em alguns momentos na boss battle O Robin Luce, CP9 É um personagem excelente Se não for o melhor É um dos melhores para boss battle O Cesar Kun também é muito bom Porque a área de gás dele fica dando dano O Bug X-Shibukai é outro excelente Porque ele vai ter a área de buff dele Que ele vai buffar todo o time E vocês vão conseguir dar mais dano Então, essas são algumas dicas aí Para a boss battle, beleza? Não esqueçam de fazer toda aqui até o final Porque sempre compensa demais Coletar todas as recompensas da boss battle Para que a sua conta fique sempre mais recheada Tanto de fragmentos Como de diamantes Beleza, pessoal? Bom, e essa última atualização aí Veu recheada de coisas, pessoal Com coisa pra caramba E mais uma dessas coisas aqui Foi um bannerzinho Que ele está interessante, galera Por quê? Porque a primeira puxada dele São apenas 10 gemas E é uma quantidade bem barata Por uma puxada Porém, galera Não tem nenhum personagem garantido Então, não sei se compensa tanto puxar Eu acho que compensa sim Porque 10 gemas Você consegue recuperar com extrema tranquilidade Inclusive na lojinha Que eu vou mostrar daqui a pouco Você consegue pegar 10 gemas Então, caso vocês queiram atirar aqui nesse banner Eu acho que compensa assim Atirar 10 gemas Até se vocês quiserem completar ele Ele não está tão caro Para você completar ele São apenas 110 gemas 120, né? 120 gemas Então, é uma quantidade barata Mas eu estou juntando para aniversário Por isso mesmo que eu não vou gastar Talvez Talvez eu pegue esses 10 aqui, ok? Mas eu vou pensar muito nisso Talvez para pegar ou não Mas realmente compensa Porque é uma puxada bem barata 10 gemas Por 10 personagens É um personagem por gema E mesmo que sejam personagens lixinhos Eles compensam, ok? Então, é um banner interessante Porém, não é um banner Oh, meu Deus Que banner foda Vou gastar todas as minhas gemas aí Até porque são personagens Que eles não são Tão super metas atualmente Então, galera Para fechar aqui Antes de ir para o datamine Que tem uma coisinha bem interessante No datamine Temos a lojinha É uma lojinha bem simples Na qual O foco principal aqui Vai ser pegar as 10 gemas E pegar os itens Os itens, para quem está perguntando São para xixibukais, beleza? Para os sete lordes dos mares Caso vocês tenham algum deles Na sua conta E vocês queiram estar utilizando Esses itens nele Estão bem interessantes Um aumenta 18% de defesa Isso é para usar nas medalhas É claro, se vocês não sabem Como utilizar esses itens Vou deixar linkado Um vídeo aqui no card Para vocês acompanharem Um vídeo bem explicadinho De como utilizar esses itens E o outro aqui Vai dar HP para a medalha De um xixibukai, beleza? Então, eu aconselho demais Que vocês peguem primeiro as gemas Aqui nesse caso E depois peguem os dois itens, beleza? E vai ser bem simples de coletar Porque não tem muito segredo Provavelmente depois Dessa lojinha aqui Deve vir outra, né? Que a gente vai poder estar trocando Aqueles outros itens Da marinha nela Mas talvez possa ser Com esses itens também Alguma lojinha Alguma renovação Nessa loja Beleza, pessoal? Bom, galera E eu estava fuçando aqui Nas novidades do jogo E eu vi aqui Que para a gente poder Estar utilizando aqueles itenzinhos Que a galera está com muita dúvida Aqui eu vou poder explicar melhor Para vocês Antes da gente ir para o data mine Caso a gente faça mil vezes A boss battle Não precisa ser você Juntando no total de players Vocês vão liberar No caso a gente vai liberar Para poder comprar Na lojinha ali Naquela lojinha Com os itens Aqueles outros itens Da marinha Orbs de boost, beleza? Boost 2 de HP De ataque De defesa E caso a gente faça O boss 2 mil vezes Eu acho que é Fazer o boss Isso aqui é sim Fazer o boss A gente vai liberar Raibond Diamonds Para comprar Na lojinha Já tem 10 Raibond Diamonds Então provavelmente Deve vir mais 10 Para a gente comprar Com os itens Aqueles itenzinhos Exclusivos lá Que duram até o dia 26 Então a gente tem Até o dia 26 Para liberar Essa segunda etapa Da lojinha Jogando boss battle Então joguem bastante Boss battle Porque qualquer coisa Que eles liberarem Aqui para a gente a mais Seja 10 gemas 15 gemas Vai saber Vai que eles dão a louca E liberam 50 gemas Para a gente trocar com itens Nossa ia ser muito top Mas eu acho que Vai ser só 10 mesmo Beleza? Então joguem bastante Boss battle Para a gente liberar Essa bagaça aí galera Bora liberar isso E agora bora para o Datamine Beleza pessoal? Bom galera E já aqui na parte Do Datamine Tem algumas coisas Bem interessantes Beleza? Nós vamos ter um banner De comemoração Ao aniversário Provavelmente mais uma Prévia do aniversário Beleza? No qual vai ter Um scout Hashtag 1 Provavelmente deve ter Um hashtag 2 E talvez até um hashtag 3 Ia ser muito top Sempre que vem Esses banners Com puxada gratuita É muito bom galera E eu vou puxar Um Frank Shogun Aqui na puxada gratuita Pode apostar Que eu vou puxar Então galera Pode se perguntar Muito ruim Quando vai vir esse banner Quando vai vir esse banner Galera Eu não posso confirmar Nada de quando vai vir Mas provavelmente Ele deve estar vindo Assim que o primeiro banner Daqueles que está no jogo For sair Vamos supor Se tem um banner Que expire daqui a 5 dias Então esse banner Deve vir daqui a 5 dias Beleza? Ele deve ser o próximo banner Já que ele foi encontrado Nos códigos Deve ser o próximo banner A estar chegando Se bem que também tem O banner que chegou agora Que é de Marina Ford Hashtag 1 E deve vir um hashtag 2 De Marina Ford Ainda né Então pode ser que Venha um hashtag 2 De Marina Ford Para só depois Vem esse banner aqui Mas o que foi encontrado No datamine Por enquanto Foi isso aqui E uma puxada gratuita Sempre é muito bom pessoal Outra coisa que deve fazer Esse banner aqui Vir só depois Dos banners De Marina Ford É que a gente vai estar ganhando Um bônus de login De fragmentos dourados Então como a gente está ganhando Esse bônus de login Da Boss Battle E ganhando o bônus de login Do Pirata do Barba Negra E do aniversário do BN E também ganhando O bônus de login De campanha do aniversário Que são 120 gemas Que a gente está coletando Durante alguns dias Esse daqui deve demorar Um pouco mais para vir Pode ser que esse daqui Venha só após O bônus de login Desses 120 gemas Ou só após O bônus de login Do aniversário do Barba Negra Vai ter que sair Primeiro algum dos bônus Que está Para poder chegar Esse aqui Beleza Para não ficar Tanta coisa Para a gente coletar Seria ótimo Coletar cada vez mais coisas Mas provavelmente Esse daqui deve vir Assim que acabar Daqui a uma semana Dois semanas Nas próximas semanas Então que vai vir E já é bem antecipando O aniversário mesmo Beleza pessoal Então pode se preparar Que a gente vai ganhar Pelo menos Umas 40 pedrinhas douradas Isso sempre é muito bom Para a gente estar Upando nossos personagens E por último Aqui vai ter a campanha De aniversário do Bug Que não seja uma campanha Diretamente Mas sim A gente vai estar ganhando Provavelmente 5 gemas Sempre que é o aniversário De algum personagem Que não seja o Luffy São 5 gemas Então com o Bug Não é diferente Eu sei que ele é o deus Do One Piece Mas vai ser 5 gemas Também que a gente vai estar ganhando Mas qualquer gema Que vier para a gente A gente está agradecendo Beleza pessoal Eu não sei diretamente Quando é o aniversário do Bug Mas deve ser bem próximo Para já estar dentro Dos códigos do jogo Deve ser nos próximos dias Talvez até no dia Que vocês estiverem vendo isso aqui Já tenha chegado Essas 5 gemas Beleza pessoal Então galera No geral é isso Espero que vocês tenham gostado Bastante novidades Foi chegando no jogo E a gente vai Encurtando cada vez mais O tempo para chegar no aniversário Para saber qual é o novo X Qual é a sua aposta O novo X vai ser o Akaido Vai ser o Kaido Quem vocês acham que vai ser O próximo X Digam aí nos comentários Pode chutar Akaido Pode chutar Kaido Pode chutar algum outro Que vocês especulam E que acha que vai ser o novo X Vamos ver aí Quem vai ser Esse pessoal de bolado Eu sei que eu estou servidão de gemas Com 2.200 E vai lá tralala de gemas Então eu estou preparado Para o próximo X Que vier para o jogo Mas e vocês Estão preparados galera Vamos ver aí né Então galera No geral é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E vai lá tralala de gemas E vai lá tralala de gemas